Você ouve agora Palavra do Coração Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Deus, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Jesus Cristo, coração fiel, moldai nosso coração ao vosso, pois confiamos em vós. Eu acolho você, filho, filha, dentro do coração de Jesus. Toda sexta-feira lembramos essa maravilhosa revelação bíblica, esse lugar seguro. O coração de Jesus, que está sempre aberto para nós. De modo especial, você que está passando por alguma dificuldade no dia de hoje. O coração de Jesus está aberto para te acolher. E você que está vivendo um dia alegre, vivendo momentos de alegria nessa sexta-feira, saiba, é do coração de Jesus que brota a luz que você traz no sorriso do seu rosto. Quando aprendamos a recorrer ao coração de Jesus, eu sou alguém profundamente apaixonado pelo coração de Jesus. Quando vejo a imagem do coração de Jesus, quando falo do coração de Jesus, sinto meu coração transbordar. E esse transbordamento chega até você, tá bom? Nessa sexta-feira, neste mês maravilhoso, mês da Bíblia, que estamos refletindo textos tão maravilhosos, aprendendo ou recordando histórias belíssimas das Sagradas Escrituras. Hoje eu quero contar para você uma história dramática, mas uma história tão profunda e tão cheia de ensinamento para nós. Vamos contar a história de Abraão, o sacrifício de Abraão. Segundo a Sagrada Escritura, Abraão foi o nosso primeiro patriarca. Ele recebeu a promessa de Deus. O Senhor Deus disse para Abraão que iria abençoar todos os povos por meio dele. Ele foi o antepassado de todo o povo judeu, inclusive de Jesus, o salvador do mundo. Todos os que têm fé em Jesus Cristo são considerados descendentes de Abraão. Está lá em Romanos 4,16. São Paulo que afirma isso. O nome Abraão significa pai de uma multidão, pai exaltado. Lembre-se que o nome Abraão é a alteração do nome de Abraão. Abraão antes chamava-se Abraão, que significa pai das alturas. Mas quando ele recebe a promessa de Deus que seria pai de uma multidão, pai de muitos filhos, mais numerosos que as estrelas do céu, Deus muda o nome de Abraão. Na Bíblia é assim. Toda vez que uma pessoa recebe uma missão, o nome é mudado, como aconteceu com Pedro. Era Simão, tornou-se Pedro. Vários personagens da Bíblia têm o seu nome mudado devido à sua missão. São Paulo, que antes chamava-se Saulo, e depois da conversão recebe o nome de Paulo. O mesmo acontece com Abraão. Eu me lembro sempre da história de Abraão, porque quando o Senhor promete a ele uma descendência mais numerosa do que as estrelas do céu, eu me recordo de quando eu me preparava para ser ordenado diácono e fiz o retiro canônico, o retiro para a ordenação, em Jerusalém. Eu fiquei na colina do Monte das Oliveiras. Fiz meu retiro de sete dias ali. E toda noite, eu ficava no meio ali daquela planície, olhando o céu da Terra Santa. Quantas estrelas! Quantas estrelas! E eu sempre me lembrava daquela promessa de Deus a Abraão. Vou dar a você uma descendência mais numerosa do que as estrelas do céu. Abraão era um homem idoso quando Deus o chamou. Ele tinha setenta e cinco anos. Deus disse para ele, sai da tua terra e vai para onde eu te indicar. Veja a fé de Abraão. Saiu da terra sem saber para onde ia, porque o Senhor ia mostrar durante o caminho. E movido pela promessa de uma grande posteridade. Muitos filhos. Mas, para nascer esses filhos, deu trabalho, viu? Isso porque Abraão tinha 86 anos quando nasceu seu primeiro filho, Ismael. Quando nasce Isaac, o segundo filho, Abraão tinha cem anos. Padre, onde é que está isso? Leia no livro de Gênesis, no capítulo 12, a história de Abraão. Sem dúvida, Abraão viveu uma história de fé. Experimentou o agir de Deus na sua vida. E dá para perceber que, tendo o filho numa idade tão avançada, mesmo depois do Senhor ter feito a promessa de uma posteridade numerosa, durante muito tempo Abraão sofreu. Triste. Porque não tinha filho. Era casado com Sara. Eram idosos. Deus promete grande descendência. E, durante muitos momentos, Abraão se viu angustiado. E assim acontece que Abraão toma a escrava de Sara. O nome dessa mulher é Agar. E com ela tem o filho chamado Ismael. Os descendentes de Ismael, portanto, é um filho fora da união com Sara. Os descendentes de Ismael se tornaram um grande povo, mas não eram herdeiros da promessa de Deus. E aí Deus voltou a prometer a Abraão que ele teria um filho. Mas com Sara. E fez uma aliança. Prometeu a Abraão. Abraão acreditou. Dedicou sua vida a Deus. Então, como eu falei, quando tinha 100 anos, nasceu Isaac, seu filho. E aqui entra essa história bonita que está no capítulo 22 de Gênesis. Quando Deus pede uma prova da fé a Abraão. Pede que sacrifique o seu único filho, Isaac. E Abraão, sem comunicar Sara, sai de manhã. Leva seu filho até o monte do sacrifício. O monte Moriá. Durante a subida, Isaac pergunta. Papai, onde está o cordeiro? Para fazermos o sacrifício? Aqui tem a madeira, a lenha, aqui tem o punhal, a corda. Mas onde está o cordeiro que vamos matar para colocar sobre o altar em sacrifício? A resposta de Abraão. Meu filho, Deus proverá. Olha só a dor no coração de Abraão, que não podia contar para Isaac. A cena é terrível de imaginar. Quando chegam ao alto do monte, Abraão começa a amarrar as mãozinhas, os pés de Isaac, seu filhinho. Isaac sabe que se a ovelha que será oferecida espernear ou gritar, faz com que o sacrifício seja inválido. Por isso que fala que Jesus é o cordeiro manso. Porque se o cordeiro relutar, ele não pode ser sacrificado. Isaac, então, sabendo dessa lei, fica quietinho, em silêncio. Abraão vai amarrando o seu filhinho, preparando para sacrificá-lo. Abraão, coloca sobre o altar de pedras, toma na mão o punhal, tremendo de dor, os olhos rasos d'água. Abraão quer cumprir aquilo que Deus pediu. Ergue a mão para matar, sacrificar Isaac. Quando, de repente, a voz do Senhor se faz ouvir por meio do anjo. Não faça isso, Abraão, não mate o seu filho. E aparece ali um cordeiro, e acontece o sacrifício. Essa história é uma história maravilhosa, porque vai lembrar o que aconteceu lá no Monte Calvário. Deus, dessa vez, sacrificou o seu próprio filho, Jesus, para nos salvar. Aquilo que Deus não permitiu acontecer com Abraão, fez acontecer consigo mesmo. Mas Jesus está vivo, ressuscitado, e nos ajuda hoje a viver a nossa fé como Abraão viveu. Vamos orar. Querido Deus e Pai, Tu que és Senhor de Abraão, de Isaac, de Jacó, Tu que és nosso Deus. Em nome de Jesus, teu Filho e nosso Senhor, pelas mãos puríssimas de Nossa Senhora, Obrigado pela Tua Palavra, que sustenta a nossa vida e nos ajuda a enfrentar as dificuldades. Obrigado pelo exemplo de Abraão, nosso primeiro patriarca, um homem fervoroso, um homem fiel. Dá-nos, Senhor, essas virtudes de confiarmos sempre na sua divina providência. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Que assim seja, que assim aconteça, que assim se realize em nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração Mãe Imaculada